E aí gente, Luciano aqui e... Sara Esse é o canal Luciano Magno, antes de eu começar o vídeo eu peço que você deixe o like, se inscreva no canal e vamos embora para o assunto Vocês devem ter lido no título aí, se você assistiu o vídeo anterior que mostrou lá que eu fui procurar o emprego, procurei e acabou que eu não achei Vocês viram, não sei se vocês ficaram até o final, que teve um bônus ali, uma situação bem engraçada Eu estou gravando esse vídeo no mesmo dia, agora são 8 e 10 da manhã E o que acontece? Eu vou contar com detalhes como é que foi isso, porque é algo que assim, você não espera que aconteça e foi a situação mais absurda que já me aconteceu Absurdo, não sei se é um absurdo, mas é absurda de ser surreal E assim, algo que você não sai de casa esperando Eu saí da agência de emprego Fui, parei perto do Banco Itaú, que é o banco que eu tenho em conta, que eu precisava sacar um dinheiro Estava saindo um senhorzinho, idioclinho, boinazinha E ele está me olhando, eu estou prendendo a bicicleta do lado de fora assim, né Ele está me olhando, eu olhei para ele e fiz assim, ó Eu fui e cumprimentei, porque é uma coisa que eu faço, a pessoa me cumprimenta, eu cumprimento de volta mesmo, conhecendo E aí, ele chegou perto de mim, aproximou É, o senhor mostrou para mim que em 2026, o Nordeste, vai ficar uma tempestade no Nordeste, vai alagar o Nordeste todo Em 2026, que o senhor mostrou Quando ele falou senhor, gente, eu pensei que era o senhor, senhor Deus Porque a gente fala, o senhor há de te abençoar Quando fala assim, quando você fala com uma pessoa, não quer dizer que, né, enfim Vocês entenderam E aí, eu falei com ele, né, opa É, não, mas ainda está longe, 2026, falta muito tempo Ele, é, eu sei, o senhor mostrou para mim que dois, um número nove Eu fui e matei daqui a nove anos, 2026 E aí, ele começou a falar Não, porque eu, tá, tá, tá central em mim Tá Não, porque o senhor mostrou, e eu sou muito grato ao senhor por isso Obrigado Eu falei, de nada Eu pensei que ele estava agradecendo A eu ter dado atenção para ele Porque geralmente pessoas um pouco mais velhas, tem gente que não tem paciência Eu fui, não falei, de nada Ele, o senhor é bom Eu sou muito grato ao senhor por isso Eu pensei assim, está ficando estranho, estranho E aí, se você voltar no vídeo anterior Na hora que eu entrei na agência, que eu até mostro ele de costa Ele estava assim, ele ficou esperando eu lá fora Eu entrei, tirei o dinheiro, na hora que eu estou saindo Ele veio de novo É que eu sei que o senhor está decepcionado Ô Jesus, não é cor de rir não, né amor? Que a gente tem que saber que as pessoas não estão cenizas Eu estou achando graça da coisa Ô meu Deus, perdoa Ele chegou para mim Eu sei que o senhor está decepcionado com a humanidade Esse povo lá nos Estados Unidos Fica fazendo essas coisas erradas aí Eu sei que o senhor vai mandar todo mundo para o inferno Eu pensei, assim, eu respondi a ele Eu estava normal, gente Não achei graça Não debochei Porque talvez outra pessoa pudesse, né? Sim, eu não fiz isso Eu continuei conversando com ele Como se ele estivesse falando de Jesus E eu dando atenção a ele Porque afinal de contas eu estava ali Desprendendo a minha bicicleta da grade Para voltar aqui para casa, né? E aí o que acontece? Ele falou nisso Eu falei assim Mas ainda há tempo das pessoas serem salvas Ainda estamos na era da graça Ele, ah não Esse povo não quer ser salvo, não O senhor vai mandar todo mundo para o inferno Até nem sei se eu vou ser salvo pelo senhor Que o senhor talvez não esteja tão feliz comigo Aí eu olhei para ele assim Falei assim Eu preciso ir Fico com Deus Ah, fico sim Muito obrigado ao senhor O senhor tem me abençoado muito E eu fui, gente Na hora que eu estava um pouco mais longe Eu comecei a... Eu estava pedalando Eu comecei a achar graça Eu comecei a dar umas risadas E... É... Por uma situação muito... Inusitada que já me aconteceu Eu não saio todo dia achando Ah, gente São Jesus Não Ao contrário Eu sou totalmente contra As pessoas ficarem pensando nisso Que Jesus já se fez homem E fizeram o que fizeram com ele Eu acho que Da próxima vez que Jesus voltar Né? Aqui na terra Vai ser para arrebatar a sua igreja Ele não vai se fazer homem aqui Para as pessoas ficarem pensando Que ele está aqui Ou então aparecer alguém e falar Ah, eu sou Jesus Me sigam Não, gente Vocês são falsos profetas Está tudo na Bíblia Mas... Chegou a ser uma situação engraçada Já... Eu estava sem minha toca Eu saí com a... Sem nada na cabeça Para proteger a cabeça, né? Por assim dizer Já aconteceu Teve uma vez que eu estava trabalhando lá na Atento Eu trabalhei de cabelo solto Que eu tinha me molhado com a chuva O pessoal brincou Gente, Jesus veio aqui para atender os clientes Assim, mas foi brincadeira Não foi alguém chegar para mim e falar sério a coisa Porque o... O senhor de idade lá O tiozinho lá Com todo respeito a palavra, né? Tiozinho Que eu falo é o senhor mais velho O tiozinho estava falando comigo com convicção Como se realmente Eu fosse Jesus E é algo assim Que eu... Pensando Que coisa Eu espero que isso não aconteça de novo Porque Eu não acho legal Eu acho que assim Se as pessoas têm que se devotar a Jesus Se a pessoa quer realmente ter o temor a Deus Ter fé em Deus A fé é algo que não se explica cientificamente Você sente a presença de Deus Se a pessoa quer explicar ações materiais das coisas Gente Vá querer conversar com outro ateu Porque se você for conversar com uma pessoa que é temente a Deus Ela vai querer te explicar por termos bíblicos E a pessoa vai agir na ignorância Não querer saber o que que é Mas assim É... É algo que não deixa de ser engraçado Ao mesmo tempo que eu fiquei surpreso Eu fiquei assustado Eu achei engraçado E eu fiquei, sim Sem reação no quesito de deboche Eu conversei com ele De uma forma muito respeitosa E... Em nenhum momento Eu interpretei que eu era Jesus Não Até porque Se eu fizesse isso Eu poderia ser duramente castigado Eu acho que a gente Com as coisas de Deus A gente não brinca Tem que ser muito respeitado Mas enfim É... É só pra... Completar um pouquinho aí pra vocês E caso você não ouviu o vídeo de eu indo procurar emprego É... Assiste lá Vai tá no card Aqui assim, ó Nessa parte da tela aqui Que eu tô apontando Se não me engano Aqui, ó No canto aqui Vai tá aparecendo Tá? Você clica aqui Embaixo vai ter um outro vídeo E aqui vai tá Pra você se inscrever Se ainda não é inscrito É... Então é isso Nos vemos nos próximos vídeos Fiquem com Deus Que Deus os abençoe E até a próxima Tchau gente Despeje deles amor Tchau gente Fomos